Vamos então aos principais fatos do setor policial nas últimas horas aqui em Matão. Ontem, por volta de 12 horas, em patrulhamento pelo Jardim Paraíso, a polícia desconfiou da atitude de um indivíduo que, ao ver a viatura, tentou evadir-se do local. Ele entrou na quadra de esportes, foi perseguido e abordado. Com ele, a polícia localizou oito invólucros, na realidade, sete invólucros, com ervas semelhante à maconha. Ele disse que o produto era dele. Ele foi encaminhado à delegacia, foi ouvido e foi liberado ao seu genitor. Outro tráfico de entorpecentes também aconteceu ontem, também no Jardim Paraíso, nos prédinhos. O indivíduo, ao ver a polícia, saiu correndo. Foi perseguido e abordado. Com ele, a polícia encontrou nada mais, nada menos do que 54 invólucros, com pó semelhante à cocaína. Encontrou também duas porções de maconha. A polícia, ao puxar o DVC do moço, notou-se que ele era menor de idade, mas que era procurado pela justiça. Ele foi encaminhado ao NAI, Núcleo de Assistência à Infância de São Carlos, permanecendo à disposição da justiça. Dois acidentes de trânsito foram registrados nas últimas horas aqui em nossa cidade. O primeiro deles aconteceu ontem, por volta de 13 horas e 35 minutos, na Elias Raimundo de Brito, com o Cássio Botura, envolvendo uma moto e um Corsa. Condutora da moto, a Cris Lane, ficou ferida nesse acidente. Na 15 de novembro, com o Tony Correia, outro acidente envolvendo uma moto e um Monza, deixou ferido o Rafael José, de 26 anos, e também a Eucídia, de 45 anos de idade. Hoje, logo pela manhã, chamou a atenção um acidente acontecido na rua João Pessoa, com a 15 de novembro. O acidente envolvendo um Passat e um veículo Monza. A pancada foi tão forte que o condutor do veículo Monza acabou sendo jogado para fora do carro. Você pode acompanhar nas imagens o atendimento do SAMU à vítima. A vítima ficou caída ao solo, recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. A Polícia Militar esteve no local, elaborou o boletim de ocorrência e vai agora investigar, porque como há sinal de trânsito no local, um dos veículos deve ter ultrapassado o sinal vermelho. As primeiras informações dão conta de que a vítima não corre risco de morte. Foram esses os principais fatos do setor policial nas últimas horas aqui em nossa cidade.